Capítulo 6 então, do Evangelho de João, nós vamos ler o versículo 22 em diante, diz assim, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que ali havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele como os discípulos, mas que eles haviam partido sós. Então, outros dois, outros barcos chegaram a Tiriberíades, perto do lugar que comeram pão, e tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarta 1, a procura de Jesus, encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, observe o versículo 26, que Jesus não responde a pergunta deles, mas Jesus fala exatamente o que precisam eles ouvir, e aqui eu coloco uma grande aplicação, de que às vezes Deus não vai responder o que nós estamos perguntando, ou não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas exatamente o que nós precisamos que aconteça, ou que nós venhamos aprender. Verso 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartaste, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que credes naquele que enviou. Então perguntaram, que sinal miraculoso, pois fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Que será? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá o verdadeiro pão, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sob a tua palavra, queremos sim, meu Deus, sermos instruídos pelos teus ensinamentos, e tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor quer falar, ministrar ao nosso coração, a nossa vida, Pai. Que sejamos enriquecidos, meu Deus, com tudo quanto, meu Deus, o Pai tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Oro, meu Deus, para que nenhuma preocupação, neste momento, venha retirar o lugar da tua palavra, Senhor, que deve estar dentro do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus amados, capítulo 6 de João, Evangelho este que nós temos, durante já alguns cultos, falado sobre os milagres, expostos no Evangelho de João. E, na realidade, João, ele vai trazer não a palavra milagre, mas algo que além de milagre, ele vai citar sinais. Que sinais são estes? Conforme já temos falado, sinais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, prometido a Israel. E, no capítulo 6, existem dois sinais, das quais nós já ministramos aqui, compartilhamos com a igreja. O primeiro foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O segundo milagre, no capítulo 6, é que Jesus caminha sobre as águas. Na realidade, a multidão não viu esse milagre. Somente os discípulos, quando estavam no meio do mar, remando, né, contra o vento e com todas as adversidades. E Jesus aparece ali, na quarta vigília da noite, entre as três da madrugada, ao amanhecer. E agora aqui, meus irmãos. Jesus, nesta, do capítulo, do versículo 22, até o final do capítulo, do versículo 71. É o capítulo mais longo do Evangelho de João. Jesus vai trazer o seu ensinamento. E é uma das características do Evangelho de João, é isso. É que, nos outros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de sinópticos, neles, Jesus não faz discursos longos, mas breves, concisos. E, no Evangelho de João, os discursos são mais longos, eles são mais extensos, eles são mais detalhados, eles são mais explicativos, né. Por exemplo, quando Jesus vai ensinar sobre oração, nos demais Evangelhos, Jesus diz o seguinte, olha, quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Só isso, pronto. Mas, aqui no Evangelho de João, os discursos, eles são longos. Eles são usados muitos, e muitos, e muitos versículos, para expor o ensinamento. E aí, nós temos esses discursos longos, com a mulher samaritana, com o Nicodemos, Jesus com os seus discípulos, conversando à parte com os seus discípulos, e aqui também, Jesus vai falar a respeito do pão da vida. E eu quero, então, nesta noite, falar, como também hoje é um dia de ceia, um dia de nós cearmos, sobre o tema Jesus, o pão da vida que nos alimenta. É disto que o Evangelho, de João, capítulo 6, verso 22, vai tratar. E aí, eu faço aqui uma pergunta para nós, o que você se alimenta? Do que nós nos alimentamos? Meus amados, daquilo que nós nos alimentamos, determina também a nossa saúde. A nossa qualidade de vida, ela é pautada por aquilo que nós nos alimentamos. O que nós nos alimentamos, determina quem nós somos. Do que nós nos alimentamos, determina também o que nós pensamos. O que nós nos alimentamos, determina também o que nós falamos. Eu não vou falar aqui de um alimento, o alimento somente o físico, aquele que sustenta o nosso biológico. Mas eu falo agora, irmãos, exatamente na linguagem espiritual, para que nós entendamos aquilo que nós nos alimentamos, certo? É que vai conduzir a nossa vida. Ok? E Jesus vai dizer aqui, no capítulo 6, Eu sou o pão da vida. Interessante que essa expressão, eu sou, ela é salientada sete vezes no Evangelho de João. O Evangelho de João fala sete vezes, eu sou. Ok? Vamos ver, vamos dar uma exercitada no nosso conhecimento aqui. Vamos lá, quero que os irmãos me ajudem. Quero que vocês cooperem, ajudem. Quantas vezes, ou quais são as expressões, que Jesus diz, eu sou? Ok? Que os irmãos se lembrem. Pode chutar, não tem problema. Então vamos lá. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ótimo. A videira verdadeira. Sou o quê? A ressurreição e a vida. O que mais? O pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Muito bem. Eu sou o quê? A porta. Essa expressão que Jesus diz, irmãos, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira, disse o Senhor Jesus. Ele traz exatamente isso e João, ele vai abordar, irmãos, esta palavra eu sou várias vezes. Exatamente para comutar com o Antigo Testamento, quando Deus se revela para Moisés, eu sou. Tá? Mas quando ele se perguntar quem tu é, o que eu digo? Diga que eu sou. Esse é o nome de Deus. Essa expressão. E aqui no versículo 22, no versículo 25, irmãos, é uma narrativa. Certo? Que nós já fizemos a leitura. É uma narrativa do texto, agora no versículo 26. Então Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí nós vamos lembrar de uma das mensagens, de que Jesus disse para o oficial que estava com seu filho morrendo, e Jesus disse para ele e aquelas pessoas que ali estão, dizem, olha, vocês me procuram por causa dos sinais, por causa dos milagres realizados. E agora aqui Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha, vocês estão me procurando, não por causa dos sinais, não por causa dos milagres que vocês viram, mas sim por quê? Por causa do pão que vocês comeram. Aí Jesus vai trazer exatamente a alusão, aqui a multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos. E aquilo fartou o povo, alimentou o povo, saciou o povo. E agora esse povo está correndo atrás de Jesus, por causa da multiplicação dos pães, que é um grande problema do ser humano, alimentação. Alimentação é tudo na vida. Não existe alguém que sobreviva sem se alimentar, sem fazer uma refeição. Posso eu aqui até perguntar se, porventura, alguém já está há oitenta dias sem comer nada. Não existe. Ou se existe, a pessoa está definhada, está no hospital. Não tem como. Alguém sobreviver sem se alimentar. Alimentação é tudo na vida do ser humano, e Jesus vai se identificar aqui, eu sou o pão da vida. Jesus não está falando de pão, pão da padaria, ou pão feito no forno, ou pão caseiro. Mas Jesus está falando, irmãos, de algo maior, que é subsistência, que é vida. Ninguém vive sem se alimentar. Ninguém sobrevive sem haver uma alimentação para si. E aí Jesus está dizendo para eles agora, vocês me procuram por causa do pão, por causa do alimento. É por isso que vocês estão me procurando. E eu faço uma pergunta aqui para colocarmos e pensarmos, meus amados, por que nós procuramos Jesus? Por que você procura Jesus? Qual é a razão, o foco pela qual nós procuramos Jesus? Qual é o nosso foco? Também porque nós trabalhamos. Nós trabalhamos sim, por que trabalhamos? Ah, nós trabalhamos é para comprar perfumes. Não, nós trabalhamos porque precisamos botar o principal para dentro de casa, que é o alimento. Se você não tem dinheiro suficiente, você não vai comprar o sapato, você não vai comprar a roupa. Se a grana está mais escassa ainda, você não vai comprar, quem sabe, a carne de primeira ou a de segunda, você vai comprar, quem sabe, só aquelas com bastante osso, para fazer um fervido a um gostinho. E se a grana está pior ainda, vai ser só o feijãozinho. O arroz, o feijão uma vez por semana. Só o arrozinho. O feijão só vezes por semana, porque o feijão está mais caro. Mas a comida é o essencial. Você deixa de pagar, quem sabe, uma conta de água, de luz ou de telefone, mas a comida é essencial. Então, o que é a razão pela qual nós trabalhamos, é por causa do alimento. É por causa do sustento. É exatamente isso aqui que Jesus está falando. E aí Jesus vai dizer o seguinte para eles, no versículo 27. Jesus vai dizer o seguinte, não trabalhem. Se colocarmos uma vírgula na pausa, muita gente pode ser que goste de versicular, não trabalhem. A Bíblia está escrito lá no versículo 27, não trabalhar. Mas não é o que o texto diz, não tem vírgula e nem tem ponto. Não trabalhem pela comida que estraga. Qual é a comida que estraga? Meus irmãos, a comida que estraga é aquela que nós comemos todo dia. A que nós ingerimos. Ou aquela que vai para o lixo. Ou aquela que vai lá para os animaizinhos. Essa estraga. Aquela comida que você trabalha de segunda a sexta, ou segunda a sábado, e que faz hora extras ainda, você trabalha por essa comida. Para ir no mercado, comprar, cozinhar, e colocar na mesa. E aí Jesus está dizendo o seguinte, não trabalhe pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, seja aprovado em Jesus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, não trabalhe por aquilo que perece, e o ser humano se estressa, trabalha muito. Trabalha, 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 por causa da comida que perece. Mas Jesus agora vai nos dar esse enfoque, meus irmãos, esse enfoque de nós trabalharmos por aquilo que não perece. Vamos lembrar também, quando Jesus vai falar no Sermão da Montanha, ele diz, não junteis para vocês tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, e aonde os ladrões minam e roubam, mas juntais para vocês tesouros dos céus, aonde essas coisas não são destrutivas. E agora Jesus, na mesma linguagem, está proporcionando isso, dizendo o seguinte, que nós não devemos trabalhar por aquilo que perece. E aí você sai daqui desse culto, assim, entendendo errado, e você fala, amanhã eu não vou trabalhar, porque a Bíblia diz o seguinte, que eu não devo trabalhar pela comida que perece. Então, para que trabalhar? Para que me esforçar? Eu não preciso mais dessas coisas. Está na Bíblia, vou ficar em casa, dormindo, ficar o dia inteiro só orando, buscando a presença de Deus, não, meus irmãos, não é isso. Não vamos entender errado, as explicações, o entendimento que Jesus quer nos trazer. A comida que não perece, irmãos, está se referindo a Jesus, que é o pão da vida, amém? Jesus é o pão da vida, amém? Ele disse, eu sou o pão da vida. Trabalhar, irmãos, na nossa vida espiritual e comunhão com Deus, pergunto para vocês, eu pergunto para todos, quanto nesta semana você trabalhou pela comida que não perece? Quanto tempo você gastou? O que ocupou o teu pensamento, o que tirou o teu sono? É a vida focada em Jesus ou a vida focada na terra? Pelo que você trabalha? Pelo que você gasta, se desgasta? Pelo qual motivo você se envolve mais? Onde está o foco da nossa caminhada, da nossa vida? Ela está pelo pão vivo ou está pelo alimento que perece aqui? Onde está o foco da nossa vida, do nosso trabalho? da nossa dedicação? A nossa vida está pelas coisas espirituais ou pelas coisas carnais, pelas coisas desse mundo ou pelas coisas da eternidade? Jesus está falando, irmãos, que nós devemos viver por aquilo que, pelas coisas que não perecem, porque são as eternas e as eternas elas não são da nossa vida tirada e novamente no versículo 30 eles vão pedir mais sinais para Jesus então eles perguntaram que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e criamos em ti? O que tu vais fazer? Parece, meus irmãos, que realmente os judeus são isso, são a bênção e nós devemos orar por Israel porque a Bíblia diz que bem-aventurado e feliz são aqueles que oram por Jerusalém e pela paz em Jerusalém, devemos estar orando, mas os judeus aqui na época de Jesus eles tinham grande dificuldade tudo era sinal para eles tudo eles pediam um sinal e aí pergunto que sinal miraculoso tu vai mostrar? Jesus já tinha feito sinais já mostrou muitos sinais como a multiplicação dos pães dos peixes como o a transformação da água em vinho e tantos outros que não estão narrados no evangelho de João e que João selecionou apenas sete agora irmãos eles estão pedindo mais sinais e aí no versículo 31 vai nos dizer o texto ali que Jesus vai ensinar irmãos que tudo deve ser para a glória de Deus quando diz o seguinte verso 31 os nossos antepassados comeram o maná no deserto como está escrito ele lhes deu a comer o pão do céu e declarou Jesus digo-lhes a verdade não foi Moisés quem deu o pão do céu mas o meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao homem o que Jesus está fazendo aqui irmãos que os judeus naquela época eles davam somente a glória tudo era para Moisés Moisés era o grande Moisés era o grande profeta era a grande autoridade era a referência para a vida deles eles conheciam Moisés eles sabiam a lei de Moisés tudo era irmãos Moisés enfocado em Moisés na realidade Jesus está dizendo o seguinte não foi Moisés que deu o pão para vocês não foi Moisés que deu o maná para vocês mas foi Deus e é nisso meus irmãos que nós devemos aprender que é Deus é que faz eu vejo Moisés irmãos apenas como uma pessoa que ouviu a Deus e fez o que Deus mandou só isso mas não tinha poderes em Moisés Moisés não fazia descer coisas do céu pão do céu Moisés não abriu o mar vermelho ah pastor a Bíblia diz que ele abriu não diz que ele abriu a Bíblia diz o seguinte que Moisés começa então a dialogar com Deus por causa do problema e Deus disse para Moisés diga para esse povo que só isso Deus falou Moisés seguinte vai lá e fala para o povo diz para o povo marchar só isso Moisés não tinha altos poderes ele não era um super herói era um homem normal que pela graça misericórdia Deus usou a vida dele ah piaza irmão Deus usou a vida de um homem cheio de limites um homem totalmente limitado primeiro ele era criminoso procurado pela justiça ele matou um homem ele era um assassino foi esse homem que Deus usou ele era um homem também com medo medroso ele tinha medo quando por exemplo Deus disse para ele ô Moisés que tu tens na tua mão ah é um cajá é uma vara joga no chão ele joga aí Deus disse para Moisés pega essa serpente imagina Deus dizer para você pega a serpente Deus me livre Deus me guarde aí pega pela calda imagina pega pela calda e te dá um bote irmãos Deus desafia e Deus usa aquelas pessoas que parecem que não servem para nada e Deus usou esse homem cheio de limites Moisés um homem simples e Moisés não tinha poderes na vida dele ele apenas simplesmente fazia o que Deus mandava e Deus fazia é como se eu dissesse para alguém o seguinte olha vai ou Deus falasse comigo o seguinte ó meu servo Adalto vai ali na rua levanta as tuas mãos ali eu vou fazer a chuva descer pronto irmãos Deus falou eu vou ali vou levantar as mãos e a chuva vai descer porque Deus é que está fazendo eu apenas estou sendo alguém que ouvi escutei e fiz e agora Jesus está dizendo o seguinte não foi Moisés não que deu o pão para vocês mas foi meu pai foi Deus que deu e nisso nós precisamos aprender irmãos que a glória sempre deve ser dada a Deus amém a glória deve ser dada e entregue a Deus se as coisas estiverem indo com o bem com você agradeça a Deus se as coisas estão melhorando para a tua vida agradeça a Deus se tens uma boa colocação na empresa onde você trabalha agradeça a Deus agradeça a Deus porque você não está doente hoje agradeça a Deus porque você se alimentou algumas pessoas estão sofrendo não tem fome estão definhando outras estão à beira da morte e vamos agradecer a Deus irmãos e reconhecer é Deus que dá é Deus que fornece é Deus que faz é a bondade é a misericórdia de Deus não é nós eu comentava no primeiro culto que as vezes as conversas entre pastores ah eu fiz isso eu construí eu fiz irmãos é Deus que faz é Deus que usa de bondade misericórdia com aquele servo que quem sabe realmente está buscando a Deus e Deus está agindo mas é Deus que faz é Deus que age você quer que as coisas aconteçam busca a Deus e reconheça entregue a Deus a glória e a honra porque a glória e a honra é do Senhor é assim que termina a oração do Pai Nosso porque teu é o reino o poder e a glória é para sempre é de Deus e aí aqui Jesus então vai cortando ele diz olha não foi Moisés não foi meu Pai que deu o pão para vocês e aí logo depois também eles pedem né quando Jesus ele vai se identificar a respeito do pão que nunca mais eles vão ter fome nunca mais eles vão ter sede certo disseram eles Senhor dá-nos sempre deste pão quando Jesus disse pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo eles pedem esse pão do versículo 35 ao 40 ok então diz assim então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede irmãos aqui resolve o problema da humanidade a questão de fome imagina você comer de um pão e depois você come desse pão você não precisa mais comer nunca mais nunca mais você vai precisar comer outro pão porque sacia a tua fome para sempre sei vocês mas geralmente na fase da adolescência é fome mais fome mais fome está crescendo o corpo o organismo precisa de mais nutrientes mas tem que estar comendo sempre toda hora mas agora você observa uma coisa que imagina que chega agora Jesus para você e disse olha hoje eu tenho aqui para vocês um quilo de feijão um quilo de arroz eu tenho também uma carne eu tenho aqui uma salada que ela é consagrada ela é ungida você vai fazer isso lá na sua cozinha você vai comer depois você comer desse arroz desse feijão dessa massa e dessa carne dessa salada nunca mais para toda a tua vida nunca mais você vai ter fome e aí você vai ficar imaginando poxa vida deve ser bom isso imagina eu nunca mais vou precisar fazer janto nunca mais vou precisar fazer almoço nunca mais vou precisar fazer café primeiro trabalho menos trabalho é bom não é? é bom não é? então se é bom diga amém é boa coisa imagina também não precisa o que? quais os benefícios? não precisa lavar a louça não precisa fazer comida? não precisa lavar a louça é bom demais é ótimo demais não precisa mais lavar a louça não precisa sujar a panela não precisa mais comprar a panela não precisa mais gastar com gás é uma economia supermercado mais sobrar mais dinheiro aproveitar investir na esposa investir no marido bom demais aí vai no shopping passear com a família vamos almoçar no shopping não precisa gastar nada porque não tem mais fome bom demais não resolve grandes problemas nossos? resolve de vez por todas não teremos mais problemas quem sabe você vai dizer olha preciso agora vou dedicar mais tempo para a minha família em vez de trabalhar oito horas por dia cinco horas não quatro horas está bom porque não precisa mais gastar com mais nada porque tudo vai ser na base da alimentação não precisa mais comprar detergente né para lavar a louça tudo mais a conta da água vai ser de menor também tudo vai ser menos uma grande economia quer dizer o que aconteceu? ah eu comi uma comida e eu nunca mais tive fome depois que eu me alimentei dessa comida então o que faz os judeus? eles dizem o seguinte ó nos dá nos dá dessa comida é isso que nós queremos é isso que nós precisamos alguma coisa assim ou aquele pãozinho Jesus que tu fez lá ó que ele vai multiplicando 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 assim eu quero ter esse pão lá em casa eu tiro a fatia quatro, cinco fatias amanhã eu tiro mais oito fatias depois eu tiro mais o pão não para de crescer todo dia todo dia todo dia que benção mas meus irmãos eles estavam entendendo errado porque não era isso que Jesus estava querendo dizer para eles quando Jesus eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede então eles teriam uma vida diferente versículo 36 mas como eu lhes disse vocês me viram mas ainda não creem tudo que o pai me der virá a mim e quem virá a mim eu jamais rejeitarei jamais lançarei fora porque desci do céu não para fazer a minha vontade aqui nós temos que entender irmãos se você foi salvo pelo Senhor Jesus você foi liberto pelo Senhor Jesus você foi transformado pelo Senhor Jesus vamos entender que o que diz o verso 38 não para fazer a minha vontade então isso aqui irmãos é uma aplicação para a nossa vida não para fazer a minha vontade amém digam comigo não para fazer a minha vontade o que que é isso meus irmãos Jesus está ensinando exatamente porque Ele veio e se nós fomos salvos transformados pelo Senhor Jesus e tivemos desta graça de Deus não é para fazer a nossa vontade mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou daquele que me salvou aquele que morreu por mim na cruz aquele que se doou por mim aquele que se entregou por mim e aí Jesus vai continuar falando no versículo 38 esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que me deu mas eu ressuscite no último dia Jesus vai falar a respeito da ressurreição aqui não é o assunto que vamos trabalhar hoje que estamos trabalhando mas Jesus traz uma promessa da ressurreição quem come desse pão quem se alimenta desse pão do pão da vida que é Jesus vai ter a ressurreição no último dia não a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para a condenação eterna mas sim daqueles que foram salvos e transformados pelo poder do Senhor Jesus prosseguindo aí do texto diz porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia agora irmãos Jesus começa a falar essas coisas e por eles terem uma mente carnal não entendem às vezes a pessoa com a mente carnal ela não entende o culto acontece a mensagem é explicada mas ele continua a viver a mesma vida ainda limitada espiritualmente porque não entrou aquela verdade no seu coração e aí Jesus continua agora a dizer aliás versículo 41 diz com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram eu sou o pão que desceu do céu diziam não é este o filho de José ou seja nós sabemos de onde ele é como é que ele desceu do céu que história é essa que desceu do céu desceu do céu coisa nenhuma ele é filho de José ele é filho de Maria nós conhecemos o pai dele nós conhecemos a mãe dele é como ele pode dizer eu desci do céu meus amados nós queremos às vezes um Deus que satisfaça as nossas vontades nós queremos um Deus para a nossa vida e um Deus que realiza a nossa vontade na realidade irmãos a idolatria ainda está presente no coração dos crentes a idolatria não tem mais aquela de algum objeto mas às vezes temos alguma idolatria por alguma coisa pela qual nós queremos ou buscamos a Deus como alguém que busca um ídolo para o que? para fazer a sua própria vontade às vezes até na oração as nossas orações ela mostra o nosso nível espiritual tão baixo quando nós oramos pelo nosso bem-estar quando nós estamos orando pelo nosso prazer ou quando a nossa oração ela é totalmente egoísta o fariseu orava a sua oração egoísta era o eu eu que estava debaixo dos holofotes quando nós oramos o meu pão meu pão de cada dia a minha tentação quando que a oração que Jesus nos ensina ela é plural ela é coletiva ela é pensando nos outros não é pensando em nós e aí vai mostrar irmãos que realmente nós não estamos nos alimentando do pão da vida quando nós estamos orando apenas por nós o nosso prazer ser satisfeito a nossa vontade ela ser contemplada mas quando nós oramos Deus faça-se a tua vontade cumpra-se o teu querer Senhor me mostra a tua vontade Senhor me ensina qual é o teu querer meu Deus às vezes meus irmãos até na oração que é um tempo para estarmos com Deus mostramos que o foco da oração está em nós e não em Deus e vamos lembrar que a oração é para nós nos aproximarmos de Deus é para nós buscarmos a presença dele é para nós irmos adorar a ele é o foco é nós nos reverenciar diante dele essa é a razão porque da oração lógico temos necessidades passamos por provas passamos por lutas devemos sim fazer conhecido diante de Deus as nossas orações as nossas ansiedades conforme a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós eu preciso sim diante de Deus é Deus estou triste hoje meu coração está apertado me ajuda a entender o teu propósito pela razão pela qual estou passando por isso mas que venhamos entender irmãos que deve ser sim uma aproximação do nosso Deus verso 43 diz pare respondeu Jesus pare de fazer-me crítica ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair eu ressuscitarei no último dia mais uma vez Jesus fala sobre a ressurreição aqui está escrito nos profetas todos serão ensinados por Deus todos que ouvem ao Pai e dele aprendem vem a mim ninguém enviou o Pai a não ser aquele que vem de Deus somente ele viu o Pai asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna e aí Jesus continua ainda a falar no versículo 48 aí porque ele diz assim eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida e aí Jesus agora vai trazer uma comparação meus irmãos exatamente com Moisés lá atrás e aí Jesus diz no verso 49 os antepassados de vocês comeram o maná no deserto e ele diz no versículo 49 mas morreram comeram o maná saciaram para cada dia mas morreram então o maná não era uma garantia de vida até aquele próprio o maná ele se decompunha ele apodrecia ele de um dia para o outro ele começava a embolorar ele apodrecia ficava com um mau cheiro é o que a Bíblia vai nos ensinar aquele maná meus irmãos não era suficiente para manter eu digo irmãos trabalharmos comermos jantarmos tomarmos o café da manhã a cada dia não vai nos tornar felizes não vai nos completar porque a nossa alegria é somente estar quando nós nos alimentamos do pão da vida essa é a razão porque nós estamos aqui para cultuar a ele para adorarmos a ele e o pão irmãos eu acho tão interessante porque o pão para ser feito Jesus se compara ao pão como é que se faz o pão coloca a farinha ali está pronto não aquela farinha ela é amassada ela é prensada depois vai para um forno isso fala de provação em tudo isso Jesus passou no Getsemane tudo isso Jesus sofreu e ele vai para uma fornalha para ser irmãos alimento para a nossa vida para ser sustento para nós o processo de um pão irmãos não é fácil ser um pão ele é cortado ele é espedaçado mas ele alimenta a sua vida se vai mas ele alimentou e não foi porventura isso que passa com o nosso amado Jesus ele não é meus amados triturado prensado ele não é amassado para nos dar vida e nos trazer vida e vida eterna e aí Jesus ele falou eu sou o pão mas o pão da vida os pães que nós comemos eles não são os pães da vida não são os pães da vida somente Jesus é o pão da vida e aí ele vai dizer todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morram quem dele comer e ele está fazendo uma alusão a sua superioridade ao maná no deserto de Moisés aquele maná eles comeram e morreram mas irmãos aquele que do Senhor Jesus se alimenta jamais vai ter fome de outra coisa porque quando nós encontramos Jesus nós encontramos o maior tesouro Jesus vai comparar irmãos com aquele homem que estava cavando num campo de repente ele caminhando por ali ele encontra um tesouro a Bíblia diz que ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele tesouro ele compra aquele campo fala também de um colecionador um negociante de pérolas encontra uma grande linda pérola a Bíblia diz que ele vende de tudo por causa daquela pérola que encontrou Jesus irmãos é o grande tesouro Jesus é a grande pérola a qual nós sabemos o seu valor e a gente abre mão de tudo eu digo daqui meus irmãos quantos aqui que perderam amigos quantos que perderam boas oportunidades por causa de Cristo Jesus por amor a Cristo Jesus mas abrir mão porque entender irmãos que Jesus é o pão da vida e que vale a pena por Jesus quando a gente se alimenta de Jesus nós não queremos mais outra coisa não desejamos mais uma outra coisa eu achei muito linda a comparação que o pastor César fez quando esteve aqui ele esteve no culto dos jovens ontem esteve no seminário domingo passado retrasado domingo passado eu lembro se eu comentei no culto mas ele fez uma comparação de uma missionária que estava vindo para o Brasil e faz uma pesquisa faz uma pesquisa a respeito como é que é o Brasil religião do Brasil porque ela ia vir do seu país aonde via muita perseguição ia vir aqui para o Brasil e aí de repente ela começa a ler a respeito da estatística religiosa dos brasileiros e aí encontra uma palavra assim é desviado ela não entendeu o que é isso desviado e ela pergunta então essa missionária pergunta o que é desviado e a pessoa tenta explicar uma pessoa que estava indo na igreja tinha tomado uma decisão por Jesus e não quis mais ela não mas então é que nem nós lá a gente serve ao islamismo ao islã e se a gente largar o islamismo para ser um cristão nós somos açoitados 50 açoites e com 50 açoites a pele solta larga a pele né e aí depois vai criar uma outra pele depois que cria essa outra pele então ele espera um tempo de cura para dar mais 50 açoites porque abandonou o islam aí ela perguntou tá aí quando a pessoa se desvia quantos açoites ela recebe por ter largado a Jesus ela não entende o que é isso ela não compreendeu o que é isso então não existe essa linguagem para eles alguém que se desvia porque quando a pessoa ama Jesus encontra esse tesouro nunca mais larga nunca mais abandona e aí Jesus irmãos está dizendo está falando exatamente porque irmãos depois que nós descobrimos o pão da vida nunca mais nós queremos nos saciar em qualquer outra fonte não é outro pão que vai nos alimentar uma vez que descobrimos meus amados a riqueza que existe em Jesus nós não queremos meus amados nunca mais qualquer outra coisa que seja oferecida aqui na terra qualquer coisa ela é muito menor incomparavelmente menor do que a graça e a grandeza de conhecer o que é o pão da vida que nós meus amados nunca venhamos encontrar e jamais conseguiremos encontrar a quem nos traga mais alegria e tanta paz como Jesus amém aí Jesus diz o verso 50 eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para sempre esse é o pão esse pão é a minha carne que eu dou eu darei pela vida né pela vida do mundo meus irmãos Jesus aqui está falando do que de eternidade você viverá para sempre e eternidade é alguma coisa que o mundo deseja porque que o mundo deseja porque é bom viver quem deseja morrer cedo ninguém deseja essa semana passamos por uma semana difícil a perda de um amigo companheiro que é o pastor Lauro o homem estava com saúde na terça-feira ele me liga pastor Adalto me ajuda ora aí pelo meu irmão que está muito mal e talvez não passaria entre ontem sábado e hoje né sofrendo demais seu irmão e na realidade ele estava bem e de repente foi na quinta-feira de madrugada meu telefone toca era umas 5 horas da manhã o filho dele me ligando que o pai estava mal no hospital estava infartando aí quando foi 5 e 55 não era 6 horas ainda um dos obreiros lá liga olha o pastor Lauro faleceu não esperava não aguardava estava bem a morte meus irmãos ela chega de surpresa mas Jesus vai dizer aqui irmãos a respeito de vida eterna e é o que o ser humano quer é o que a ciência tenta descobrir é o que os cientistas é o que os doutores trabalham para alcançar longevidade e graças a Deus pela ciência e pelo que hoje se vive mais antigamente a pessoa morria por exemplo há 100 anos atrás a média de vida era 50 anos quem chegasse aos 50 anos estava bem porque a pessoa morria por uma gripe morria por causa de uma febre vinha a óbito até por uma infecção do dente aquela infecção que não tinha por exemplo a fazer o tratamento aquela infecção não tinha descoberta do antibiótico aquela infecção ia para o sangue e para o sangue espalhava por todo o organismo ou ia por causa de um dente infeccionado agora a ciência foi evoluindo foi crescendo foi aumentando hoje se faz uma cirurgia apenas fazendo dois urinhos ou três alguma coisa se não tão incisiva e a pessoa daqui a pouco já está em casa está se recuperando tão rapidamente a pessoa tem um problema nos rins vai lá e faz uma alguém vai lá e faz uma doação nos rins a pessoa vai viver mais tempo a pessoa tem um problema no coração coloca lá uma válvula coloca um stand e ali o ser humano vai vivendo mais agora o ser humano está procurando como esticar a vida como alcançar hoje o ser humano vive mais por causa da cirurgia os irmãos que passaram aqui por uma cirurgia podem dizer estão vivos graças a Deus e também irmãos é um avanço da ciência o ser humano procura na realidade o que eles querem encontrar o que a humanidade quer encontrar é eternidade para nunca mais morrer como se por exemplo tem um problema no coração vai lá e coloca um coração mecânico certo e aquele coração dura 100 anos a cada 100 anos vai lá para a troca do coração o pulmão não funciona bem a cada 150 anos troca por um pulmão mecânico né e ali vai dando vida para o ser humano então hoje o ser humano vive com perna mecânica com braço mecânico e consegue ouvir melhor consegue falar consegue a viver mais mas o homem irmãos nunca vai encontrar a eternidade porque a eternidade só quem dá é Deus aí Jesus disse o seguinte quem de mim se alimenta vai viver eternamente é o que Jesus está dizendo então esse texto meus irmãos está falando da eternidade os judeus não entenderam e como vai compreender também como vai compreender as coisas espirituais com a mente carnal é impossível quem tem mente carnal entender a linguagem que o senhor Jesus está dizendo que é uma linguagem espiritual verso 52 então os judeus começaram a discutir exatamente entre si como pode esse homem nos oferecer da sua carne para comermos eles não entenderam como Nicodemus não entendeu também quando Jesus disse seguinte olha importa para você ter vida eterna você nascer de novo e ele faz uma pergunta qual é a pergunta que ele faz a pergunta que ele faz mas porventura eu teria que entrar novamente dentro do ventre da minha mãe não era isso que Jesus está falando e não é isso que Jesus está falando também quando Jesus tem que se alimentar da minha carne beber do meu sangue ele estava com a ideia de um canibalismo um antropofagismo não era isso que Jesus estava falando Jesus estava falando que tem que ir lá e morder a carne de Jesus e comer e mastigar e beber o sangue mas Jesus estava querendo dizer irmãos a respeito dos ensinamentos a respeito da vida com ele relacionamento com ele e ele vai dizer eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmo todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia meus amados aqui a lição que é para nós irmãos que precisamos nos alimentar de Cristo está bem precisamos nos alimentar de Jesus do que nós temos nos alimentado nos dias de hoje Jesus vai dizer no verso 55 porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida todo aquele que todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele e aí nós vamos lembrar irmãos exatamente quando Jesus diz a respeito de quem permanece nele a respeito quando Jesus está ensinando a respeito da videira da videira verdadeira aquele que permanece nele as palavras do Senhor permanecer na vida dele vai pedir o que quiser a questão que Jesus está falando é de permanência de viver nele estar nele esse texto meus amados ele não é um texto exclusivo de ceia sobre a ceia até porque a ceia não tinha ainda Jesus não tinha ainda feito a ceia com os discípulos mas Jesus está falando que ele se alimentar da sua palavra Jesus está dizendo que ele se alimentar dos seus ensinamentos quem se alimenta de mim ou seja do que eu ensino vai viver é como dizer olha quem se alimentar daquilo que eu ensinar daquilo que se alimentar da minha vida certo vai bem é como diz a uma pessoa olha tu tem que beber fulano lá o cara é uma fonte de sapiência é uma fonte de conhecimento tem que beber daquela pessoa ali essa é a linguagem que isso está falando beber de Jesus irmãos é beber dos ensinamentos é beber da sua palavra e aqui eu faço essa pergunta do que nós temos nos alimentado do que você tem alimentado a sua vida o que tem alimentado por exemplo a sua noite quando você é preocupado pensando nos problemas pensando nas dificuldades e você fica a noite inteira acordado viajando com seus pensamentos preocupações daqui e acolá é disso que você está se alimentando aí você acorda de manhã ou passou em claro o seu amanhã é mal você está com sono está com sonovense você não presta atenção direito nas coisas você está mal mas você passou a noite inteira preocupado e se alimentando de preocupações enquanto que eu preciso nós precisamos meus amados para vivermos precisamos nos alimentar de Cristo amém da sua palavra dos seus ensinamentos e aí Jesus vai dizer irmãos quem permanece quem se alimentar quem beber quem beber do meu sangue permanece em mim e eu ver então da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai é assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa meus amados nós podemos participar da ceia e hoje o culto ele temos os elementos da ceia para participarmos nós podemos participar da ceia e passarmos uma semana inteira sem nos alimentar de Cristo podemos até participar da ceia nesta noite e comermos do pão e não estarmos nos alimentando de Cristo Jesus e nós somos chamados meus amados para nos alimentar de Cristo Jesus o pão da vida amém João capítulo 6 verso 63 diz assim Jesus vai falar o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveita as palavras que eu lhes disse são espírito e vida e aí Jesus está explicando exatamente isso aqui o que é carne e o que é seu sangue e aí Jesus continua ainda dizendo contudo há alguns de vocês que não que não creem pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria quem o iria trair no versículo 64 diz Jesus sabia Jesus sabe Jesus conhece o coração de cada um de nós e prosseguiu ainda dizendo no versículo 65 é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado por meu pai daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir eu vejo aqui um momento irmãos no ministério de Jesus parece ser um fracasso imagina Jesus tem 70 discípulos a missão dos 70 Jesus tinha 70 agora ouvindo esse discurso os discípulos o deixam não querem mais e nós vamos fazendo uma junção aqui irmãos no ensinamento de João os judeus rejeitaram ele em Jerusalém a sua família também rejeitava ele também os galileus o rejeitaram também agora os discípulos os seus discípulos também rejeitaram dos 70 discípulos ficaram apenas os 12 e desses 12 que ficaram Jesus ainda faz uma pergunta para eles no versículo 67 Jesus vai dizer o seguinte aos 12 vocês também querem ir? ou seja Jesus deu aquela mensagem para limpar mesmo quem está com ele está e quem não está pode ir não é que Jesus não queira que eles fiquem mas que eles tem que ter irmãos a plena confiança de que Jesus é o pão da vida os 12 permaneceram quando Jesus faz a pergunta vocês não querem ir também? aí Simão Pedro respondeu versículo 68 diz Senhor para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus então Jesus respondeu não fui eu que os escolhi 12 todavia um de vocês 12 é o diabo irmãos Jesus parece que exatamente agora sim vou acabar com eles imagina o pastor reunido com grupos olha gente entre vocês aqui um de vocês é o diabo que é isso meu Deus já fica assim com uma certa indiferença cria um clima pesado mas Jesus irmão estava exatamente impondo a prova aqueles que são seus meus irmãos quem se alimenta de Jesus não quer outro alimento na vida quem se alimenta de Jesus irmão sabe como é precioso e como vale a pena eu quero já encerrar irmãos a Bruna já pode passar aqui eu quero encerrar esta mensagem nos desafiando a nossa vida a nós nos alimentarmos mais somente do Senhor Jesus o mundo já não tem mais nada que nos atraia nesse mundo não tem nada de coisa boa nesse mundo nada vai melhorar governo não vai melhorar política não vai melhorar economia não vai melhorar que é isso pastor o Senhor não tem fé não é irmãos eu creio que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus que nos diz as coisas estão indo como para um funil para o fim da história para a consumação de tudo aquilo que a palavra de Deus promete então eu vou me agarrar é com o Senhor Jesus e eu quero estar firmado juntamente com vocês na palavra do Senhor Jesus nada do mundo pode nos saciar com isso precisamos rever a nossa fé precisamos rever irmãos a nossa religiosidade se temos alguma coisa que é mais importante do que Jesus nada pode ter mais valor ou então é porque eu não conheci Jesus verdadeiramente preciso conhecê-lo se eu conhecê-lo verdadeiramente e eu me alimentar verdadeiramente de Jesus nada mais vai ser importante para a minha vida Jesus é o meu tudo é tudo o que eu preciso é tudo o que eu quero só Ele me sustenta só Ele me alimenta e só Ele me fortalece vamos ficar em pé Jesus Jesus é o pão Jesus é o pão que desceu do céu é o pão da vida e pão irmãos Ele é eu posso dizer que pão é um remédio das nossas doenças da doença do nosso pecado se nós entendermos que se uma pessoa ela não comer ela não se alimentar ela vai enfraquecer ela vai ficar doente ela vai ficar enferma o seu organismo já não vai ter mais defesas contra tantos ataques agora irmãos o alimento o pão da vida Ele é ele é um remédio Jesus o pão da vida Ele nos alimenta Ele nos sustenta e através do seu sustento meus amados Ele nos fortalece bem como escreveu o apóstolo Paulo tudo eu posso naquele que me fortalece Jesus é o pão da vida e Jesus irmãos é o único e deve ser o único que sacia a nossa fome que sacia a nossa sede que nós nos alimentamos de Cristo Jesus bem não apenas estou falando da pedra da ceia o momento da ceia que é o Senhor essa mensagem mas a Cristo Jesus que Deus sendo batizado nas águas aí no mundo seriamente de Jesus porque Ele é a fonte da nossa vida bem Ele que nos sacia Ele que nos alimenta Ele que nos transforma Ele que cuida a nossa vida e transforma os nossos corações amém vamos orar enquanto a ceia será preparada para nós participarmos dessa noite oramos a Deus faça a tua oração para o Senhor Jesus nessa noite em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai peça o pão da vida pão que nos sacia a nossa fome aqui no mundo meu Deus nada para nós é importante ou mais importante ou deva ser mais importante para a nossa vida pedimos meu Deus ao Senhor que traga o perdão Pai a tua igreja quando alguns procuram meu Deus se saciar através de outros pães Pai que não é o pão da vida aqueles que ainda vivem meu Deus a procura de algo para saciar a sua vida certamente meu Deus ainda não encontrou o pão da vida certamente meu Deus ainda não recebeu e não se alimentou do pão da vida verdadeiro porque quando meu Deus nos alimentamos do pão da vida Senhor nada mais para a nossa vida é importante ou tem valor nossa vida diante de ti e para ti assim meu Deus nesta noite Senhor nós queremos dedicar e queremos consagrar ao nosso Deus e reconhecendo Pai que tão somente tu Senhor Jesus é o pão da vida que nos alimenta que nos fortalece e que nos sustenta Pai que o Senhor nosso Deus esteja a sustentar-nos a todos os dias a todo tempo e a todo instante nos guarda nas tuas mãos Pai assim nós oramos assim nós te pedimos em nome do nosso amado Salvador Jesus